Alô? É o Renato. Ô Renato, fala de onde? Do Regina Bastelli. Regina Bastelli, um abraço pra turma e obrigado pela ligação. Qual bairro que você acha que tem que receber uma operação como essa aí? Olha, olha Regina, eu gostaria que fosse no Novo Mundo. Ah, no Parque Novo Mundo? Sim, na frente da escola do William Silva. Você acha que é ali na frente da escola porque o tráfico tá pesado ali na frente da escola? É, sim, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Há muita pessoa usando o blog ali, fazendo o grafito. Vamos passar pra prefeitura essa informação aí. Obrigado pela sua participação no 34044010. Olha, na sequência vou sortear o minigame, hein? Minigame de presente pra você, o prêmio do programa de hoje. Vou sortear na sequência o pessoal que tá ligando aqui no 34044010. Vamos ver a sequência da reportagem Odécio Degã, caminhando pelas ruas do bairro após a operação de pacificação. A força-tarefa que envolveu a prefeitura, a guarda, a polícia militar. Como está o bairro agora? Veja em cima do fato. Caminhando aqui pelas ruas do Odécio Degã. Um novo bairro, né? Depois desta operação. Tudo bem com a senhora? Tudo em ordem? Bem, graças a Deus. Agora dá pra tomar um cafezinho tranquilo aqui na frente de casa? Sossegado, graças a Deus. Era isso que o pessoal esperava, os moradores tinham vontade? Do bairro tranquilo? Tranquilo, com certeza. É com criança na rua, né? Preocupação. Tudo fez, não dá sossego. Barulho, né? Graças a Deus tá na paz, na paz. Muito bem, tá aí a situação mais tranquila, né? Os moradores caminhando, vou andando aqui. Quero caminhar pra ver se realmente o bairro tá sossegado, tá tranquilo em todas as ruas. Porque não adianta nada fazer uma operação como essa e depois continuar a insegurança. Polícia vai embora, volta o tráfico. Aí não resolve nada. Então o importante é que as pessoas realmente tenham a tranquilidade nas suas residências, nas ruas do bairro, possam caminhar. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo em ordem? Tranquilo o bairro agora? Eu não moro aqui. É? Não. Mas costuma vir sempre aqui? Não. Tá vindo aqui, o que achou do bairro? Tá sossegado? Tá, tá sossegado. Tá bom. A senhora é de que bairro? Sou do Ernesto Kiel. Do Kiel. Um abraço pro pessoal do Kiel lá que tá assistindo a gente lá. Tudo de bom pra senhora, viu? Fica com Deus pras pessoas que vêm de outros bairros e que às vezes também ouviam falar, poxa, lá no Degã a situação é complicada, a situação tá difícil ali no bairro, pelo menos. Agora, até pro pessoal dos comércios aqui, a situação que melhora. Tudo bem com o senhor? Tudo de ordem? Legal? Legal. Melhora a situação agora aí? Agora parece que vai melhorar. O senhor tem um comércio aqui? Tem. Quer dizer, pra quem tem comércio, né? Precisa que as pessoas circulem pelo bairro. Eu tô conversando com pessoas que me disseram, Gardinari, antes eu tinha medo de sair na rua, não saia nem de casa. Aí é ruim pra todo mundo, ruim pro comércio. É. Inclusive, a minha filha eu levo ela de manhã pra... Pra... Pra trabalhar no pedágio. Eu tinha medo de sair de madrugada aqui. Dava medo. Muito perigoso. E ela levar sua filha, ficava com medo de sair, porque, olha... A minha esposa trabalha na Santa Casa também, tinha que levar de madrugada também. Era perigoso mesmo. Mas aqui à noite, nessa rua principalmente aqui, era uma movimentação... Parecia 25 de maio aqui. Opa! Aqui tava, era o drive-thru da droga e todo mundo que passava de carro e parava, aquela rotatória o tempo todo. E, lamentavelmente, muitos jovens, né? O que a gente via de molecada aí vendendo droga. Criança também, né? Criança também dá até dó, entendeu? Criança de madrugada e vendendo droga aí, muito ruim, né? Eu espero que agora que esse prefeito aí mude a situação, entendeu? Agora é importante que a presença da guarda, né? Que esteja a guarda, a polícia militar, sempre... 24 horas. É, o pessoal vê que, opa, agora o negócio tá diferente aqui, né? Porque não vão embora, volta tudo, né? Verdade. Legal. Como é que o senhor chama? Wesley. Wesley. Bom trabalho pro senhor, viu, seu Wesley? O senhor tem o quê? Uma bicicletaria? Bicicletaria. Quem precisar arrumar uma bicicleta, então, pode trazer pro senhor aqui. Pode trazer. Procura o Wesley. Ô, seu Wesley, eu vi lá na televisão, faz um desconto pra mim, arruma a minha magrela aqui. Verdade. Bom trabalho pro senhor aí, tudo de bom, viu? Tá aí, pessoal. Oi, tudo bem? Como vai você? Tudo em ordem? Tudo bem? Ah, dá um alô pra mim aqui, deixa eu mostrar essa criançada aqui. Como é que você chama? Caroline. Hã? Caroline. É a Caroline. Tudo bem? E ela, como é que ela chama? Caroline. A Caroline. E você, campeão? Caio. Caio. Tá sossegado agora, dá pra passear no bairro? Dá. É? Você mora faz tempo aqui? 22 anos. Ah, mora há bastante tempo. Já tinha visto o bairro assim, com essa tranquilidade? Ah, de vez em quando. Agora tá bom, né? Tá. Legal, pra passear com as crianças. Vai com Deus, tudo de bom. É, esse é o retrato, a observação que a gente faz do Odesso Degã, depois da operação, né, como está caminhar pelas ruas do bairro, né? Num local em que realmente havia uma movimentação muito intensa do tráfico de drogas. Exatamente aqui nesse local, os moradores destas residências que mal podiam sair às ruas, você ouviu aí o senhor comentando que ia sair de madrugada pra levar a filha pra trabalhar, aí ficava com medo. Agora, os moradores da residência, a rua tá tranquila agora aí? Ah, graças a Deus. Agora, graças a Deus, melhorou muito, meu. E antes era o que? Uma bagunça danada? Não tinha nem de dormir nem em casa. Não conseguia dormir? Ah, porque ia de noite embora, correndo de noite inteira pra aqui. Essa moça era gritando a noite inteira, tinha trabalhado aí. Pessoal gritando, motocicleta passando. Passando. E, nossa, quem trabalha aqui nem os aposentados, mas coitado de casa, tá cedo pra trabalhar, não tinha condição. Muita criançada mexendo com droga. Ih, mas molequinho de 10 anos, 12 anos, é um monte aí. Hoje, não tem ninguém aí, ó. Mas durante a semana tá... Tomara que continue assim, né? Nossa, melhorou. Porque aqui era de dia e de noite, né? Eu tô quase vendendo minha casa baratinho, tomando de lugar aqui. Ia vender a casa? Sim. Ainda bem que houve essa revitalização do bairro. Tomara que isso aqui melhorar, porque aquele lixão ali, ó. Nossa, assim... Ali na esquina, né? Da esquina ali melhorou, né? E uma droga no geral ali. Aí, pô, uma droga surda ali. Tomara que continue do jeito que tá agora, né? Agora tá bom. Tá bom. Tudo de bom pro senhor, viu? Muito obrigado. É uma questão interessante a gente notar, né? A desvalorização imobiliária. Porque você tem uma residência do lado de Biqueira, movimentação de tráfico de drogas e bagunça o tempo todo, o imóvel desvaloriza, né? Então, pessoas que estavam até pensando em se mudar, em sair do bairro por causa da insegurança e de toda a bagunça aqui na entrada do Odécio Degã. Olha, retornamos aqui na nossa caminhada ao ponto inicial. Nosso amigo que continua descansando aqui, agora tranquilo e sossegado, nesse local onde era possível observar muitos móveis abandonados, muito entulho. E aqui a movimentação do tráfico de drogas impressionante e pessoas que vinham de carro e já entravam, passavam pela rotatória, entravam aqui no bairro, pegavam droga e saía. Então, houve essa grande operação e agora esperamos que a manutenção dessa situação de paz e de tranquilidade com o apoio da Guarda Civil Municipal de Limeira, uma nova cara para o bairro Odécio Degã. Quem é que está comigo no telefone? Alô? Alô, quem fala? Alô? Acho que caiu a linha. Bom, você acompanhou essa reportagem especial caminhando pelo Odécio Degã depois desta operação. Taca o placar aí, nós perguntamos durante o programa de hoje para a população, depois do Odécio Degã. Que bairro merece receber a força-tarefa? Ernesto Quil, sete votos. Belinho, Meto 1, Santa Eulália 1, Profilurbe 2, Grota 1, Cantagalo 2, Secap 1, Novo Mundo 1. A opinião da população é a respeito dos locais que precisam de força-tarefa para resolver a questão de tráfico de drogas para garantir mais segurança para a população. Na sua opinião, qual bairro merece receber a força-tarefa depois do Degã? Acho que é o Ernesto Quil. No Quil? Isso. Para você, mais um voto para o Quil. Tem que dar uma... Para o pessoal gente boa lá do Quil, né? É. Pessoal bacana lá, as famílias do Ernesto Quil, então, que merecem receber aí esta operação, esta força-tarefa. Então, vamos lá.